Fala, pra mim você é feliz, fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida se vai ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois é cinzento, mas tô lá gritando Decida, compara em ter uma vez com esse delírio Talvez você precise usar por mim Pra enxergar o que eu mais pra te amo Você foi o caminho à luz O inferno me leva a cruz O amor que perdi sem querer E deixando só salva-te No meu peito, mas meimade A vontade de ter você Retirar o que eu mais pra te amo E deixando só salva-te